sobre o Flamengo você falou do primeiro jogo e eu queria falar do segundo jogo que você falou por alto também ali do Juan mas eu queria falar de um destaque do time foi muito importante nessa final, até assumiu a braçadeira de capitão, o Jonatas no meio, depois ele saiu pro Espanhol o que você lembra dele também? poxa, o Jonatas vinha num momento maravilhoso na carreira dele um grande jogador aquele jogo que era pra ser o capitão era eu e aí quando o Ney chegou eu ajudei bastante o Ney e aí o Ney, pô, mas o Jonatas, se eu tirar a faixa dele agora ele vai sentir, eu falei, não liga pra isso não deixa com ele aí ele precisa de confiança, é um jogador importante, tava jogando muito futebol naquela época, acho que foi a melhor fase da carreira dele um jogador fantástico acho que viveu o melhor momento da carreira dele aquele ano é, e você lidou com outros meio campistas também de boa qualidade, ótima qualidade ele realmente era tecnicamente acima da média ele tinha um bom passe se posicionava muito bem tinha muita força era, poxa, vivia um momento fantástico dentro do Flamengo tanto é que foi vendido depois como eu falei antes pra mim foi o melhor momento da carreira dele você sabe o apelido dele? você conhece o apelido dele? acho que você jogou contra o cara que é a origem do apelido dele aí você pode comparar o apelido dele, ó Zinedine Zijonatas o Zidane e o Jonatas francês você acha exagerado um pouco? ai, eu forro ele é um bom jogador um grande jogador você jogou contra o Zidane já? cara, eu não me recordo não mas eu devo ter jogado sim alguém com tanta gente com tanta gente vamos procurar saber eu vou pesquisar pra saber se você jogou contra o Zizu essa é a vida de nós meros mortais, né? você que tá assistindo aí o cara talvez tenha jogado contra o Zidane não lembro se jogou contra o Zidane ou não eu não lembro mesmo não eu não lembro não se eu joguei não em 98 eu acho que ele não tava em 2000 também acho que ele não estava no Madrid pode ser é, fase de Deportivo, né? é, Deportivo acho que ele não tava ali não estava ali também não tava na Juventus não lembro tava na Juventus na França ainda isso aí sobre o Flamengo o restante do ano teve o Campeonato Brasileiro veio a conquista da Copa do Brasil antes de entrar no Brasileiro você se emocionou muito com essa conquista? todo o esforço que você fez veio tudo não veio o filme na cabeça? cara, o que eu passei pra jogar essa final é se você perguntar pro Runco nenhum cara jogava essa final que eu joguei, cara é muito difícil a lesão que eu tenho no pé até hoje poxa, é gravíssima cara, não é uma lesão pequena entendeu? e o esforço que eu fiz pra jogar eu quase não corria eu ficava na bicicleta pra entrar em forma então era uma coisa muito maluca então pra mim foi uma eu sabia que era a última oportunidade que eu ia ter de ser campeão da Copa do Brasil que eu não tinha sido ainda e também de de ganhar títulos poder marcar que você fica marcado na história do clube não à toa estamos conversando agora é por isso acho que o título é um divisor de águas com certeza eu lembro de um jogo seu do Brasileirão o Flamengo monta um time no segundo turno um pouco diferente do time que conquista a Copa do Brasil como você bem disse o Jonathan estava no auge saiu foi pro Espanhol foi jogar lá a La Liga e outros campeonatos da Espanha e tem o retorno de um amigo seu de um companheiro seu de Atlanta o sávio o grande ídolo do Flamengo no ano de 90 volta aí pra reeditar a dupla contigo o que você lembra dessa infelizmente infelizmente eu já estava com o pé machucado eu não consegui mais jogar eu joguei foram 3 ou 4 jogos a goleada do Fluminense você estava 4 a 1 4 a 1 contra o Fluminense você quase fez gol inclusive foi um travessão a bola jogou esse jogo eu não recordo eu já estava danado já sabe meio que ficando mal da cabeça meus pais estavam no Rio eu já estava querendo parar de jogar futebol porque eu estava tendo dificuldade pra caminhar mas você chegou a terminar o campeonato brasileiro você lembra eu joguei alguns jogos eu joguei um jogo contra o Paranaclube que eu fiz gol depois eu não joguei mais não estava aguentando mais jogar aí foi quando eu tinha um mês de contrato ainda eu vim pra São Paulo pra cuidar do meu pé aqui eu descobri que eu tinha tido uma lesão estava piorando a lesão e aí eu tive que operar aí eu fiz uma cirurgia aqui e praticamente não joguei mais no Flamengo voltando ao Flamengo se tiver alguma resenha que você lembre de bastidor que você queira contar manda pau se tiver alguma coisa que você veja diferente manda pau que a gente ainda está com o nosso tempinho rolando poxa a época nossa do Flamengo e possa contar não dá muito pra contar mas o Flamengo assim uma coisa que eu exigia era concentrar sozinho quando eu concentrava no Rio meus filhos concentravam comigo legal poxa eu lembro muito do Denis poxa do Babão né cara o pessoal aí que faleceu né sim a chegada no Flamengo a nossa dificuldade era muito grande né cara poxa não tinha estrutura nenhuma o Flamengo na época você lidou com o salário atrasado na época poxa se lidei pô teve uma vez foi bom que caiu tudo uma vez quando o cara conseguiu a certidão da Petrobras eu estava em maresias eu falei vou ficar aqui mesmo agora caiu cinco pagamentos numa vez mas vocês jogaram você lembra se vocês jogaram a final da Copa do Brasil em dia ou atrasado isso é importante o Flamengo nunca teve em dia o Flamengo nunca teve em dia naquela época não mas não é porque os caras não queriam né cara tinha aquela certidão da Petrobras que não saia o ambiente nosso era maravilhoso o Isaías Chinoco o Kleber todo mundo era maravilhoso das lideranças do grupo ali tinha o Renato Abreu também 2006 né tinha o Fernando Fernando Zagueiro o Fernandão o Renato Abreu e acho que de mais velho acho que era eu mesmo né o time como é que chamava o nosso goleiro o Diego o Diego acho que é mais velho que eu não é não não é não só a Marizia que atrapalhou aí tinha a molecada né cara poxa o Arroso o Lomba o Getúlio tinha o quem que tava o lateral esquerdo tinha uma molecada o André Santos o André Santos tava lá no começo do ano o André tava no começo ainda tava tentando se firmar né cara mas o ambiente tinha o Renato Zagueiro que era uma figura pelo visto continua sendo tá aqui no Rio ainda é tá no Rio ainda cara isso é muito maluco cara cara o nosso time nós somos campeão porque nós tínhamos que ser campeão mesmo porque o nosso time não era lá essas coisas né cara é é é é porque você tá você tá acostumado com pô você jogou no Palmeiras dos 100 gols você jogou no Corinthians que é de pô de Dida até você você jogou em times de altíssimo nível técnico esse time Vasco do São Paulo né do Guarani pô eu joguei um time fantástico esse time foi o time assim que pra ganhar título assim cara foi o time menos expressão que eu joguei né é tecnicamente né tecnicamente não como como o clube pelo amor de Deus tecnicamente não total e o é que encaixa tem a gente critica muito mas tem que bater palma também pra coragem do do Ney Franco na final né ele montou um sistema ali que funcionou ele lançou o Torozinho como volante entrou o Renato Augusto jogou com 3 zagueiros foi e a gente e a gente aproveitou a oportunidade naquele chute do Obina depois da minha cabeçada isso também no final já influencia muito né cara é o Obina que morava num prédio que tinha McDonald's ele falou isso pro Joel no ano seguinte pô papai tem um McDonald's aqui não dá não cara ele adorava ele adorava o McDonald's ele tá no time desses atacantes de peso pesado se é que você me entende só que você ó se você vier pro Rio nesse momento não é pra encontrar com o Renato zagueiro não tá encontra mais leve comigo com o Zico no CFZ você tá no momento leve poxa eu perdi oito quilos cara eu dei emagrecimento te falando tá no momento leve eu perdi também por aí tô na água eu tô na água aqui também mas final de semana não dá não né sim equilíbrio ok aí no final eu vou ter eu vou ter que emagrecer mais ainda porque eu vou ter que eu vou fazer uma cirurgia de quadril né cara eu vou colocar prótese no quadril quadril é a maldição do ex-jogador a maior a maior lesão de ex-jogador Bebeto Zinho você o próprio Zico caraca é o preço né cara infelizmente mas faz parte da vida né a gente não pode reclamar no VG porque Deus foi muito bom com a gente é verdade vocês retribuíram bem pra milhões e milhões de torcedores muito obrigado sabe pela sua participação aqui com a gente pra falar de Flamengo grande Luizão os maiores atacantes da história do futebol brasileiro tá tudo aí vira e mexe a gente acha jogo dele no YouTube vou separar um presente pra ele da época do Corinthians pra mandar vou postar na VGTV jogo do Luizão pra vocês verem então tá tudo disponível essa história bonita que ele contou no futebol né Luizão também fora né você falou bem da influência aí também e também da parte da diversão também que é importante eu acho que o mais importante na vida é você deixar um legado né cara sim um legado pros teus filhos pra tua família né pros amigos você me conhece bem no meio do futebol graças a Deus eu sou uma pessoa muito respeitada e muito querida muito né posso chego onde eu quiser não tenho inimizade com ninguém conquistei coisas que pro menino que não é que eu falo sempre saiu de Rubinéia com 14 anos de idade foi profissional aos 16 infelizmente parou a carreira encerrou a carreira com 31 mas a gente deixou a história né dentro e fora do campo pra caramba também ok é verdade 4 e 38 da tarde ok Luizão que também é muito família é um cara não eu sou família meus filhos moram comigo eu sou separado há 9 anos minha filha tem a formatura agora sábado administração pela GV e meu moleque toma conta das minhas coisas dos meus estacionamentos bom demais veio até de rubro negro veio chique de rubro negro é eu coloquei essa homenagem hoje é reparei obrigado mudou o tempo aqui deve estar um calor do caramba deve estar quentinho aí em São Paulo deve estar uma coisa tranquila nossa tão em gelo de fechar a janela aqui a vidraça pra poder fazer aqui com você o programa sabe o que você vai fazer pra mim depois? pegar a camisa de 2006 que você tem até hoje eu tive a honra de usar um dia essa camisa você vai pegar e vai tirar fica na casa dos meus pais dá um jeito de alguém mandar uma foto da camisa por favor pode ser? ou você arrumar uma foto aí no arquivo ela está na parede lá com a faixa todas as minhas camisas estão na casa dos meus pais eu tive a honra de usar essa camisa obrigado senhor tenho foto vou postar a minha foto com essa camisa boa eu posto a sua foto aí mas tem fotos tem fotos bonitas minha com o Flamengo entrando com meus filhos no colo eu enrolado na bandeira eu tenho ótimas decorações sou um cara muito feliz por ter jogado no Flamengo poder entrar pra história desse clube que eu tanto sonhei em jogar vestir essa camisa como vestir de outras camisas também porque a gente veste dos rivais assim né cara mas eu fui muito feliz por onde passei muito feliz muito feliz mesmo o jogo onde só acontece só existe por conta da moral de vocês e do Itza Go que acreditam nesse projeto o Itza Go é uma referência na parte de blog de conteúdo comentaristas abertura pra você também escrever por lá qualquer um pode também mandar texto pra ser veiculado no Itza Go com muita resenha de Premier League com muita resenha de La Liga de Champions e é claro você pode ir no blog como também no Instagram do Itza Go cobertura internacional com o meu amigo Edu e com o Pedrão obrigado pela moral aqui no Jogo Onde procure o Itza Go faça com o Itza Go a sua vida esportiva ficar mais atualizada e mais bonita e mais bonita